Olá a todos, aqui é Gustavo Borges, queria mandar um abraço para todos do Hospital Amaral Carvalho que tem um centro de combate, de combate à Covid-19 que tem feito um trabalho espetacular, então todos vocês parabéns a gente precisa de hospitais como esse para nos ajudar a salvar vidas, então para vocês aí, continuem firme, continuem combatendo essa doença seríssima que nos assola e para você que quer contribuir, que quer fazer parte dessa jornada também junto com o hospital entre no site venceremosjuntos.org e contribua faça parte dessa história